Olha lá, Bruno. Ai, meu Deus. Vai pro papão. Acerve a onde deta. Vai, vai, vai... Paca a bunda atrás de tu, Bruno. Caralho, não! Vai, 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 vai... Vai, vai! 절�estra, meu Deus do céu! Vai, porra, vai! Vai, contrário. Vai, Bruno, vai que dá. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, meu Deus do céu! Vai, caralho, meu Deus do céu! Vai, Bruno! 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 Que fuga, meus amigos! Dá fuga para lugar nenhum! Eu fiquei até com calor aqui, mano! Tava sem respirar desde a hora que a gente entrou no helicóptero fake lá! Ai, ai, caralho, minha barriga, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus